Fala meus queridos amigos seguidores de Robertson Queiroz hoje eu vou mostrar para vocês aqui nós estamos num clima muito hostil frio vento chuva aí como é que vou como é que a gente faz para os galos vermelhados essa é a nossa coraça que tá aí no nosso canal no YouTube Robertson Queiroz Oficial que eu ensinei a fazer aqui tem a tíngua cibo pau de andrade é as pedra de cônfora e o nosso eucalipto a folha do eucalipto e a nossa cachaça tem que ser de qualidade que se você colocar uma cachaça ruim ela dá muita casquinha nos galas fica aquela carepa horrível o que que eu faço vou pegar esse recipiente vou colocar aqui são 70 galas que eu limpo aqui vamos colocar um pouco menos da metade um pouco menos da metade certo eu cortei os limões aí ó a Robert mas não queima não queima pode passar o limão no seu galo e colocar no sol normal agora cuidado com o teu braço não ser na nossa pele aqui queima se passar o limão e pôr no sol vai queimar mas no galo não queima só uma dica que já passei já muito tempo atrás muita gente fez e deu certo 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 eu misturei a couraça nossa com nosso irmãozinho vou buscar o galo agora tá aí o bichão tá aí o galo faltou nossa esponjinha né vamos enfim tudo ao vivo nada editar o que que você vai fazer você vai pegar a esponjinha ponta dela aqui e vai tirar o excesso da água certo aí você vai passar suave cuidado só para não passar no olho que não é legal só na pele só certo evitando passar no olho tá aí ajuda muito ajuda muito o galo pegar cor protege muito a pele também que engrossa o couro né tá aí a pele do galo fica brilhando vocês podem ver aí ó eu vou aproximar aí para vocês fica brilhando não dá carepinha aquela carepinha branquinho horrível né certo aí vamos lá pode usar o limão sem medo gurizada ser feliz certo vou ensinar uma outra dica também para vocês e nesse esse recipiente aqui tem um sepa de carneira inclusive foi meu amigo neymar que me deu eu nunca vi uma dica as pessoas não dão dica sobre o bico do galo esse aqui é algo mais importante o galo com seu bico manchado afofado ele não vai mostrar nada toda a pressão e a força do galo está aqui no bico e o que que a gente faz para a gente preservar essa força não manchar o bico toda vez que você for treinar seu galo com outro animal você passa o esparadrapo ou a fita isolante para cobrir aqui para não manchar certo e duas vezes por semana eu vou pegar aqui vou aproximar perto de vocês em que eu vou ensinar como é que eu faço aqui aonde vocês podem estar fazendo também tá certo aqui é o sebo de carneira né o que que eu faço eu passo aqui ó duas vezes por semana em cima e embaixo certo vocês vão ver que vai ficar aí um sebo aí aí vocês trabalham assim ó ó ó ó sempre puxando assim vendo ó isso aqui é muito importante vocês ter todo o cuidado do mundo com essa parte que é a parte principal do suave certo ó ó pode fazer aí duas vezes por semana que não vai fazer mal nenhum para sua ave lembrando só passe no bico não passe no na cara do seu galo não certo então ó ó pode fazer esse exercício aqui ó ó ó até desaparecer por completo o sebo ó certo vai esse é o grande truque a gente tem que cuidar muito bem dessa parte dessa área dos nossos galos né e a nossa esponjinha aqui galo gosta desse aqui né guris agora galo gosta de mão fica mais essa dica aí pra todos meus queridos amigos que seguem o canal roberto suqueiroz no tik tok no kawai no instagram no facebook e no nosso canal no youtube que lá que fica as nossas dicas e aí que vocês acharam gostaram tá bonito perfeito perfeito isso aí um abraço viu